Mas fã de Grey's Anatomy não tem nem um minuto de paz, hein? Mas gente, o que acontece com essa série, hein? Fã de Grey's Anatomy merece um prêmio por aguentar tanto sofrimento há tantos anos e tantas temporadas assim. Daqui a pouco a gente não vai nem conseguir mais brincar de morto ou vivo com os personagens de Grey's Anatomy porque por enquanto até que dá, né? Pra fazer um morto, vivo, morto, vivo. Mas daqui a pouco só vai tá assim, ó, morto, morto, morto. Então hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o episódio 7 da 17ª temporada de Grey's Anatomy. 17 fucking temporadas no ar, meu Deus. Se você ainda não viu, muito cuidado que esse vídeo contém spoilers, hein? Bora lá. Antes de começar a falar do episódio, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Na verdade, abriu meu coração sobre essa treta se a 17ª temporada de Grey's Anatomy será a última ou não. Que eu tô achando uma grande palhaçada, uma putaria. Eu tô irritada com esse negócio porque eu acompanho Grey's Anatomy há muito tempo. E eu sei que muitos de vocês também. A gente não tá falando de qualquer série. A gente tá falando de Grey's Anatomy, uma série que tem 17 temporadas. Se Grey's Anatomy terminar com 17, meu Deus do céu, será um grande trauma na minha vida. Eu acho que o final de uma série como Grey's Anatomy precisa ser bem planejado, né? Não que eles vão fazer de qualquer jeito, não tô falando isso, mas é uma coisa que a gente precisa de um aviso prévio. Eles poderiam, no mínimo, avisar os fãs uma temporada antes, como o que aconteceu com Supernatural, por exemplo. Que eles já fizeram vídeo chorando, falando pros fãs, ó, a próxima temporada será a última. Então, quando a gente assistia a temporada, a gente já sabia que teria um final, que era um encerramento, que era uma reta final. Então, eu acho uma sacanagem, pra não falar outra coisa, uma série como Grey's Anatomy, eles ficarem nessa. Eu não sei se vai acabar, eu não sei se vai continuar. O final dessa temporada pode considerar um final da série? Gente, não! Fã de Grey's Anatomy precisa, pelo menos, uma temporada antes com aviso. Ó, a 18ª será a última. Aí, beleza. Nem que tenha só 10 episódios. Mas, é uma série especial, uma série que muita gente cresceu assistindo. Eu cresci assistindo essa série. Quando eu comecei a assistir, eu tava na escola ainda. Aí, fui pra faculdade, aí comecei a trabalhar. Eu cresci assistindo Grey's Anatomy. Eu acho que é o relacionamento mais duradouro da minha vida. Nunca namorei em tanto tempo quanto eu assisto Grey's Anatomy. Eu preciso de um aviso antes, que é o final de Grey's Anatomy. Eu não quero essa patifaria. Eu tô chateada que a Xonda aparece, que ela não tá vendo o que tá acontecendo. O Xondanas, pelo amor de Deus, minha filha, vamos, assim, acordar pra vida que a Krista, ela não sabe o que ela tá fazendo. A Krista e todo mundo que tá nessa negociação aí, se vai acabar ou não. Ai, mas é por conta do salário da Ellen Pompeo. Eu caguei. Eles têm que avisar antes, uma temporada antes e ponto final. Enfim, eu só queria abrir meu coração mesmo. Bora falar do episódio. Confesso pra vocês que eu estou extremamente dividida em relação à morte do The Luca. Eu não sei o que pensar, eu não sei o que sentir. Eu fiquei muito triste por ser um personagem que eu gosto bastante. Um personagem que eu aprendi a gostar no decorrer da série. Porque quando ele entrou, ali no comecinho, eu não ia tanto com a cara dele. Porque a gente ainda não sabia qual que era dele, como seria a história. Mas eu gosto bastante do desenvolvimento do The Luca. Principalmente nessas últimas temporadas que eles deram bastante foco aí pra história desse personagem. Ele tem uma história bem intensa com a família dele, com a irmã, com a mãe, com o pai. Então é uma coisa bacana de se acompanhar. Então eu fui pega totalmente de surpresa. Eu não imaginava que eles iam querer matar o The Luca. Até porque já tinha muito tempo que a gente não tinha a morte de um personagem importante como ele na série. Então eu fiquei tão acostumada com esses últimos anos de Grey's Anatomy. Com as pessoas não morrendo, né? Os médicos importantes. Sempre que eles estavam em perigo ou alguma coisa assim. Sempre acontecia alguma coisa e eles não morriam. Então eu pensei que isso ia acontecer. Então quando ele morreu mesmo, eu fiquei assim em estado de choque. Mas na minha opinião, Grey's Anatomy é uma série realista em algumas coisas. Obviamente que outras nem tanto. Outras coisas são bem assim. Então eu demorei um pouquinho. Principalmente depois da morte do George. Que foi a primeira vez que eu abandonei a série. Eu demorei pra me acostumar com o fato de que as pessoas morrem. Então na série também vai morrer. Justamente por ser uma série que mostra o dia a dia ali dos personagens. A gente já espera que alguém vai morrer. Em algum momento. É claro que a gente não quer que nossos personagens preferidos morram. Mas eu normalmente não me incomodo tanto quando personagens morrem. Eu acho que depende muito de como acontece. De como a história faz isso acontecer. Eu penso pelo lado positivo. Pelo menos o De Luca ele morreu como um herói. Porque a mulher foi presa. Ele conseguiu fazer aquilo que ele se propôs a fazer. Eu não sei qual que foi a intenção deles com a morte do De Luca. Por que eles escolheram justamente o De Luca. Eu tenho aí as minhas teorias. Mas eu acho que alguns personagens poderiam ser mais viáveis. Eles matarem no momento do que o De Luca. Porque ele tinha uma história bacana. Eu acho que ele ainda tinha coisas pra contar. Ainda tinha o que mostrar. Ele tava em um crescimento. Em uma evolução maravilhosa. Eu esperava sim que ele ficasse com a Grey. E finalmente eles tivessem um relacionamento mais maduro. Afinal de contas ele foi o primeiro cara que ela falou que amava. Depois da morte do Derek. E isso não é pra qualquer pessoa, sabe? Então eu esperava um pouquinho mais em relação a isso. Eu acho que matar o Owen. Ou a Ted. Ou os dois juntos. Por que não? Seria mais interessante. Até porque eu não aguento mais olhar pra cara desses dois. Eu não aguento mais a história da Ted e do Owen. Pra mim eles estão estragando esses episódios de Grey's Anatomy. Assim, eu não aguento mais. De verdade. O Corace que ele tá querendo sair fora. E ele tá certo. Falando pra Ted. Falar pra ele que nunca o amou. Porque ele precisa seguir em frente. E realmente eu acho que ele precisa seguir em frente. Ele é um personagem muito interessante. Mas eu acho que a Ted. Ela tá meio que segurando ele. Mas em relação a morte do De Luca. De duas a uma. Eu acho que eles podem de fato estarem trabalhando nessa temporada como uma temporada final. Pra não ter nenhuma abertura. Eles precisam ir finalizando a história de vários personagens. Porque apesar da Grey ser a personagem principal. E a gente sabe disso. Já foi dito inúmeras vezes que sem a Grey não tem Grey's Anatomy, né? Mas eu acho que a gente também não pode esquecer que Grey's Anatomy tem inúmeros personagens importantes. E todos eles merecem um final. Todos eles merecem um encerramento. Então eu acho que eles podem tentar encerrar a história dos personagens aos pouquinhos. Então eu arrisco a dizer que o De Luca não é o primeiro a morrer nessa temporada. Eu acho que ainda vai ter gente pra morrer. Principalmente com essa história da praia. As pessoas estarem conversando ali com a Grey na praia. Então eu tô meio receosa em relação a tudo isso. E eu tô esperando a partir de agora qualquer coisa. Mas eu também acho que eles colocaram isso como uma abertura para caso a série continue por mais temporadas. E a Grey não fique em um triângulo amoroso com o De Luca e o Reyes. Então eu acho que a série, caso ela continue, eles vão querer trabalhar em um relacionamento da Grey com ele. Porque teoricamente combina mais e tal. Eu nessa altura da história eu preferia que ela ficasse com o De Luca. Confesso. Nada contra o outro médico. Eu acho ele maravilhoso. Eu acho que de fato eles combinam bastante. Mas eu acho que pelo fato da Grey ter se apaixonado pelo De Luca. Todo o desenvolvimento. A evolução da história dos dois. Eu acho que era um relacionamento que eles poderiam explorar mais. Principalmente agora que o De Luca mudou. Evoluiu. Tava crescendo. Então poderia ser uma coisa mais madura. Mas já foi informado que o ator ainda vai aparecer nessa temporada. Então provavelmente ele ainda vai conversar com a Grey na praia. Ou com outra pessoa. Não sei. Ou com a próxima pessoa que vai morrer. Ou ele também pode aparecer em algum flashback. Eu também fico bem dividida com a morte do De Luca. Porque já tem algum tempo que eu acho que Grey's Anatomy tá muito parada. Que precisava acontecer alguma coisa chocante. Tinha episódio muito bom. Mas tinha episódio que assim não era tão legal assim. Ainda não superei a saída do Alex como aconteceu. Eu fico impressionada. O quanto eles tem facilidade de matar alguns personagens importantes como o De Luca. Mas tem uma certa dificuldade de dar uma história coerente para o Alex. Para o final do Alex. Sendo que o próprio ator queria sair. E eu ainda acho que a melhor solução para tudo isso era matar o Alex. Mas enfim. Já tô falando do Alex de novo. Gente. Eu prometi pra mim mesma antes de gravar esse vídeo que eu não ia falar do Alex. Desculpa. 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 Mas eu acho que a morte do De Luca pode movimentar um pouquinho mais a história de Grey's Anatomy. Porque a série tá precisando desse chacoalhão. Tá precisando reagir. E a Krista pra mim ela não é uma roteirista maravilhosa e perfeita e incrível. Eu não concordo com várias decisões que ela toma aí no decorrer de Grey's Anatomy. Tem muita coisa que ela faz que eu não entendo. Eu fico. Por que que ela tá fazendo isso? Parece que ela não conhece a própria Grey's Anatomy, né? E eu fico chateada com esse silêncio da Shonda em alguns momentos. Eu acho que ela tinha que falar pra todo mundo assim. Ó, vai renovar minha série pra 18ª temporada. Sim, e eu que vou fazer o final dessa merda. Porque eu sempre pensei a última temporada de Grey's Anatomy com um monte de gente voltando de fato. Não na praia aí com a Grey pra morrer. Não, nada disso. Terminar Grey's Anatomy com uma temporada sobre a pandemia e o coronavírus vai ser bem traumático, talvez, pra mim. Eu acho que todo mundo já espera que Grey's Anatomy vai terminar com a Grey morrendo ou acontecendo alguma desgraça com ela. Grey's Anatomy é uma série que tem tanta desgraça, que tem tanta coisa, que eu já até cogitei sobre o final ter uma bomba explodindo e todo mundo no hospital morrendo. Mas eu não sei, gente. Eu não consigo visualizar um final pra Grey's Anatomy nessa temporada. Porque tem muito personagem pra encerrar a história. Tem a Jo, tem o Jackson, tem a Maggie. Que eu tô amando a Maggie, gente. Ela tá tão leve. Eu não imaginava que eu ia falar isso da Maggie um dia. Mas eu amei a cena dela com a Amélia conversando com a Zola. A Zola super madura. Falando pra elas não contar pros irmãos sobre o que tá acontecendo com a Grey. Porque eles são muito novinhos e não vão entender. Meu Deus, passou um filme na minha cabeça. Eu lembro quando essa menina entrou na série. Enfim, gente. Comenta aqui embaixo o que você achou da morte do The Luca em Grey's Anatomy. O que você achou desse episódio? Não achei um episódio ruim. Eu achei um episódio emocionante. Foi um episódio que eu chorei bastante. Até com a história daquela mãe que só queria ver a filha. E a Jo querendo que ela visse a filha. Mas não deu tempo. Eu chorei muito com aquela situação. Foi bem marcante mesmo. Eu quero que daqui pra frente eles consigam focar mais nessas histórias também. Eu quero muito que eles foquem mais na Jo. Eu tô achando ela meio excluída dos episódios. Eu tô triste porque é minha personagem preferida hoje em dia, né? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Se você quiser mais vídeos de Grey's Anatomy aqui, não esquece de dar muito like. Eu não costumo fazer vídeo sobre os episódios aí toda semana. Mas eu tinha prometido pra vocês que sempre que acontecesse algo chocante eu ia aparecer aqui. Então a gente já teve a morte do The Luca aí logo de cara. Então por isso que eu tô aqui fazendo esse vídeo. Mas se você quiser vídeo semanal mesmo, a gente já tendo aí alguns episódios na temporada, não esquece de dar muito like e comentar bastante, tá? Aproveita também e me siga nas redes sociais porque estou sempre lá tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!